Quando lembro Já fico triste Já não tenho mais vontade de viver Não sei o que faço Não posso mais te esquecer Quanto mais o tempo passa A saudade vem Me atormentar Só me resta nesse instante A lembrança triste Que me faz chorar Tento esquecer Não posso, isso pra mim Já é um momento Mas, meu bem, você não sai Meu pensamento Quero encontrar o jeito De fazer você lembrar Que o nosso romance Não poderia nunca acabar Música Música Quanto mais o tempo passa A saudade vem Me atormentar Só me resta nesse instante A lembrança triste Que me faz chorar Tento esquecer Não posso, isso pra mim Já é um momento Mas, meu bem, você não sai Meu pensamento Quero encontrar o jeito De fazer você lembrar Que o nosso romance Não poderia nunca acabar Música 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 Obrigado.